Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Se você acompanha o futebol internacional desde o início dos anos 2000, tenho certeza que já ouviu falar do volante camaronês Alex Song. Considerado um dia uma das grandes revelações do seu país, esse jogador trilhou uma carreira de sucesso. Jogou em grandes clubes, conquistou títulos importantes e acumulou uma fortuna que, com certeza, o garantirá uma vida tranquila pelo resto de sua existência. Porém, apesar de tudo isso, Alex Song não está imune a ter um final de carreira no mínimo esquisito. Prova disso é que hoje, no alto dos seus 33 anos, o jogador está atuando em uma das ligas mais alternativas e fracas do planeta. No vídeo de hoje, vou tentar explicar os motivos por trás desta decisão inusitada do jogador. Confere só! Nascido na cidade de Douwala, uma das mais importantes de Camarões, Alex Song é um daqueles jogadores que já no início de carreira se mostrava bastante promissor. Seguindo o exemplo de grandes jogadores africanos, começou sua carreira profissional na França, quando em 2004, com apenas 17 anos, foi lançado ao time profissional do Bastiat, clube que na época jogava a elite do futebol francês. No clube que o revelou, foram apenas 32 jogos. Isso porque, já em janeiro de 2005, a então promessa camaronesa foi parar no Arsenal, clube que o contratou por cerca de 1 milhão de euros. Com a camisa dos Gunners, entre 2005 e 2012, Song viveu aquela que seria uma das melhores fases de sua carreira. Não conquistou títulos, isso é verdade, mas durante esse período, se tornou um dos jogadores mais valorizados do futebol europeu. Ao todo, tirando um rápido empréstimo para o Charlton durante o ano de 2007, o camarones fez 205 jogos, 10 gols e 23 assistências com a camisa dos Gunners, gravando de vez o seu nome na história do clube. Foi também durante esse período que a promessa se consolidou com um dos grandes nomes da seleção de camarones, seguindo os passos do seu tio, o também volante Rigoberte Song, com quem teve a oportunidade de atuar em algumas ocasiões. Até o ano de 2012, ele foi convocado para duas Copas das Nações Africanas e uma Copa do Mundo, a de 2010, na África do Sul. Depois de fazer uma temporada muito boa, onde já era apontado por muitos como titular inquestionável do Arsenal, em junho de 2012, Alex Song resolveu tomar uma decisão importante na carreira. Em uma transação, que envolveu cerca de 15 milhões de euros, optou em trocar o clube inglês pelo Barcelona, que na época já tinha um elenco cheio de estrelas. Mesmo sabendo que corria o risco de não jogar muito, o camarones não pensou duas vezes, e preferiu levar em consideração o fator financeiro para fechar com o clube catalão. Vale destacar que, na época, o Barça ofereceu para ele um contrato de 5 anos e um salário anual na casa dos 5,5 milhões de euros, bem mais do que ele recebia no Arsenal. Bom, como já era de imaginar, no novo clube, Alex Song nem jogou direito. Apesar de ter somado 65 jogos e de ter ajudado a conquistar um campeonato espanhol e uma Supercopa da Espanha entre 2012 e 2014, ele sempre era visto como um reserva, utilizado apenas em algumas ocasiões. Isso automaticamente gerou na própria diretoria do Barça um baita problema, pois a ex-estrela do Arsenal era um jogador muito caro para ser usado dessa forma. Então, até para colocar o nome de Song no mercado, o Barcelona decidiu emprestá-lo para o West Ham da Inglaterra em julho de 2014, logo após a sua participação na Copa do Mundo aqui do Brasil. Em sua volta ao futebol inglês, o camarones até teve um início promissor, chegando a lembrar os bons tempos de Arsenal. Mas logo, problemas físicos e más atuações em algumas partidas importantes fizeram o jogador ter uma segunda passagem bem mediana na terra da rainha. No total, nos dois anos em que ficou emprestado ao West Ham, somou 48 jogos, nenhum gol e três assistências. Sem o interesse dos ingleses em contratá-lo em definitivo, em junho de 2016, Alex Song voltou para o Barcelona, onde ainda tinha um ano de contrato a cumprir. A princípio, o atleta sinalizou que toparia ficar encostado no clube até o término do contrato. Porém, o próprio semanas depois, pediu a sua rescisão contratual para acertar com Rubin Kazan da Rússia. Mal sabia ele que essa seria uma das decisões mais erradas de sua carreira. Com um salário quase idêntico ao recebido no Barça, o volante chegou ao clube russo sendo encarado como uma das grandes estrelas para o elenco. E por lá, além de continuar sendo bem pago, recebeu a promessa de receber vários outros benefícios, como casa própria, carros, entre outras coisas. Porém, como chegou durante uma das grandes crises do Rubin Kazan, Alex Song viveu na Rússia um dos piores momentos de sua vida. Não recebeu salários, não recebeu os benefícios prometidos e ainda por pouco não enfrentou um quadro de depressão. Com isso, já em janeiro de 2018, ele pediu a rescisão unilateral do contrato, o que fez o clube russo entrar na justiça pedindo que o jogador pagasse uma multa avaliada em 20 milhões de euros. Mesmo que não tenha pago essa multa, essa passagem complicada pelo futebol russo foi bastante traumatizante para Alex Song, que após o episódio, simplesmente sumiu do mapa, mesmo ainda sendo cobiçado nos grandes mercados europeus. Entre agosto de 2018 a março de 2020, a ex-promessa esteve no elenco do Sion da Suíça, porém lá nem chegou a somar 30 partidas durante esse período, e ainda acabou dispensado pelo clube por não aceitar uma redução salarial durante a paralisação do futebol mundial. E agora, no último mês de outubro, no alto dos seus 33 anos, ele acertou sua transferência para o modesto Arta Solar, um clube que joga a quase desconhecida liga do Djibouti, um pequeno país localizado na África, praticamente sem nenhuma tradição no futebol. Os valores dessa negociação não foram revelados, mas o que se sabe é que o volante assinou um contrato de dois anos e que, além de jogar, ele atuará como uma espécie de supervisor das categorias de base do clube, ajudando na formação de novos atletas. Talvez essa seja uma grande evidência do que ele planeja fazer fora das quatro linhas nos próximos anos. Ah, e antes que alguém questione, apesar de ter acumulado algumas dívidas durante a sua estadia na Rússia, Alex Song não está passando por problemas financeiros. Tanto que, recentemente, até construiu uma escola com recursos próprios para crianças carentes em Douala, sua cidade natal. Tem sugestão de personagem para o próximo vídeo? Então, deixe aqui nos comentários ou manda lá no Instagram. O endereço é arroba goldcanela. E não esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no Gold Canela. Até mais! E aí E aí